Olá, sou o Brevando do Apocalipse, estamos em mais um vídeo de Falado 76BR. No vídeo de hoje, eu quero falar pra vocês sobre a nova aliada Adelaide, né? Adelaide, também conhecida como Robô Safada, Saltron Safada. O seguinte, o que é que ela dá de bônus? Se vale a pena ter no camp? O que é que ela vende? Se ela também é um vendedorzinho, tá certo? E outras coisas mais, tá? A Robô Adelaide é um aliado leve, tá? Ela não vai dar missões pra vocês, mas você pode negociar e pedir buffs pra ela. Ela simplesmente aparece no camp depois que você coloca aqui a mesinha dela, tá certo? Colocando a mesinha dela, ela vem com uma história de que, ah, viu o nome dela na mesa e veio pra aqui pro camp. É isso, nada muito mais trabalhado que isso, certo? Pra adquirir Adelaide, neste exato momento, ela está disponível aí na quarta, na quinta página aí da temporada, tá certo? Aliada leve, Adelaide, eu acho que era em torno de 40 tickets, tá? Se você estiver vendo esse vídeo um pouco depois da temporada, ou já tem acabado essa temporada aqui, fica tranquilo, muito provavelmente vai estar sendo vendido por barras de ouro, né? Moeda in Game, lá no Samuel da Fundação ou no Mortime na Cratera. Beleza? Adquiriu ou na temporada, você adquirindo na temporada, libera pra todos os personagens, adquiriu por barras de ouro, libera pra aquele personagem que você comprou, ok? E aqui, qual o rolê dela? Ela é basicamente a personificação aí de umas imagens que tem por aí do Google, mas na Adelaide, literalmente, você consegue flertar. Tem pelo menos umas três linhas de diálogo ali que você consegue flertar com ela. Não, não dá nada, você não consegue, digamos assim, namorar com a robô, certo? Mas ela tem uma historinha engraçada, né? É um robô artista que veio de Atlantic City, Nova Jersey, e ela basicamente veio parar aqui no nosso camp, ela era dançarina, etc, etc, e conta um pouquinho de história, certo? Aqui a gente pode comprar algumas coisas com ela, certo? Mas nada de interessante, só roupas randômicas, algumas bebidas, sucatas aleatórias, e ela também vende o autógrafo dela, é o autógrafo da Adelaide, beleza? Deixa eu até mostrar pra vocês, né? Não é um buff nem nada, é só um papel prezado, insira seu nome aqui, Obrigado por seu apoio contínuo, xoxô, Adelaide, xoxô, enfim... Ela vende basicamente isso, então, questão de venda, tem bem outros aliados que valem mais a pena do que ela, mas ela dá um bônus, tá? Se você pede pra ela ensinar um pouco mais sobre a interação humano-robô, ai, 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 você ganha esse buff aqui que pode ser bem interessante pra você que é iniciante, tá? Você recebe o bônus interação humano-robô, que dura por uma hora, sofre 25% menos de dano a robôs e causa 15% mais de dano contra robôs. Isso aqui é bem útil, bem útil, principalmente se você estiver ali na altura da quest de lançar a bomba atômica. Se for a sua primeira vez, isso aqui é um baita buff, eu indico fortemente você colocar Adelaide no seu camp pra pegar esse buff aí. Uma hora dá tempo de você lançar a bomba nuclear e ter esse bônus de dano e essa resistência a mais contra robôs, tá certo? Então, em geral, se você for iniciante e estiver nessa parte, tá? É porque acho que tem poucas quests problemáticas com robôs. Acho que de cabeça aqui, só tem umas duas quests, né? Tem quest da Irmandade do Aço, que tem um robô lá que é bem difícil, então você pode vir aqui e pedir o buff pra ela. Tem também esse lançamento da bomba nuclear, que é a primeira vez, as primeiras vezes, né, em geral, costumam ser um pouco mais hardcores, até você se acostumar no que é que pode fazer, o que é que pode pular, o que é que não dá, certo? E também tem um evento aqui do Encryptidio, né, que pode rolar aqui no local de emboscada da torre de transmissão, que tem um robô ultra mega forte, então se você for lá com esse buff, também deve dar uma ajudada no Assaultron que aparece por lá, vestido de cabrito. Beleza, pessoal? Então é basicamente isso. Diferente da vovó, você não consegue contar histórias suas, duas apalaches, é mais ela falando dela mesma, como todo bom artista, certo? Que é o assunto preferido dela, e é basicamente isso. Então vale a pena, se você quiser, temporariamente pegar esse buff aí pra enfrentar algum evento ou fazer alguma quest que tenha algum robô que esteja te problematizando. Beleza, pessoal? Então é basicamente isso. Muito obrigado por ter acompanhado a gente até agora. Espero que tenha sido interessante aí a robô Assaultron safado, pra você ter no seu camp, tá bom? Eu provavelmente vou tirar ela e botar uma coisa mais interessante, porque robô... Isso aí eu deixo pro jamas, beleza? Valeu, pessoal? Obrigado por acompanhar o vídeo até aqui. Obrigado, galera, que é membro. Muito, muito abraço. Um abraço fortíssimo a vocês. Vejo vocês no próximo vídeo e fui! E aí